Olá, alunos do oitavo ano. Vamos retornar ao nosso conteúdo do capítulo 4, módulo 2, cálculo algébrico. Vamos falar dos polinômios, mas antes vamos revisar nossa última aula presencial. Bom, tenho aqui um quadro e nós vamos completar. Lembra que nós classificamos as expressões de acordo com a quantidade de termos? Um termo monômio, ok? E aqui eu tenho as duas partes, lembram? O monômio é dividido em coeficiente e parte literal. E aí vocês vão pausar o vídeo e completar o quadro, ok? Depois play novamente e a gente continua. Vamos lá. Então, primeiro exemplo, quem é o coeficiente e qual a parte literal? 6 é o meu coeficiente e x é a minha parte literal. Próximo exemplo, menos 12 é o meu coeficiente e m² é a minha parte literal. Próximo exemplo, eu tenho 1 como coeficiente e a parte literal. Próximo, 3,5 é o meu coeficiente, x²y é a minha parte literal. Último exemplo, 7 é o meu coeficiente e aqui eu não tenho a parte literal. Outro exemplo de atividade que nós trabalhamos de forma presencial. Lembram lá, se eu tenho um termo, como eu falei anterior, no vídeo anterior, eu tenho um monômio. Se eu tenho dois termos, eu tenho um binômio. Se eu tenho três termos, eu tenho um trinômio. E se eu tenho mais de três termos, eu tenho um polinômio. Novamente, vocês pausam aí o vídeo e aí tentam responder. Vamos lá? Letra A, eu tenho quantos termos? 1, 2. Então, eu tenho um binômio. Letra B, eu tenho quantos termos? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um polinômio. Letra C, eu tenho quantos termos? 1, 2, 3. Então, eu tenho um trinômio. E na letra D, eu tenho quantos termos? 1. Então, eu tenho um monômio. Tudo bem? Vamos continuar. Pronto. Vamos trabalhar um pouquinho com monômios para chegar aos polinômios. E aí, como sabemos se dois monômios são semelhantes? Para isso, nós precisamos verificar a parte literal, a letrinha. Tá bom? Se elas forem exatamente iguais, então são semelhantes. E eu coloquei exemplos aqui. Vamos lá. Primeiro, ó. Quem é a parte literal aqui? É o A. E aqui? É o A. Se é a mesma, são idênticas, são iguais. Eu digo que esses dois monômios aqui são semelhantes. Outro exemplo. A parte literal aqui é o A. E aqui eu já tenho um A ao quadrado. Ó, diferentes. O expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 2. Não são iguais. Então, não são semelhantes. Ó o próximo exemplo. x ao quadrado, y ao cubo, x ao quadrado, y ao cubo. Então, são iguais. Então, esses dois monômios são semelhantes. Ó o último exemplo. x ao quadrado, y ao cubo, x, y. Não são iguais. Professora, mas tem a letra aqui. Tem a letra aqui, x e y. Por que não são iguais? Olha aqui os expoentes, são diferentes. Tá bom? Então, não são iguais. Então, não são semelhantes. Tia, por que você está falando isso? Porque nós vamos precisar para as operações. Tá bom? Então, coloquei aqui duas expressões. E aí, a gente vai reduzir essas expressões. Aos seus termos semelhantes. Bom, como é que eu vou fazer? Faça a letra A passo a passo e vocês vão pausar o vídeo e tentar fazer a letra B. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu vou separar os termos semelhantes. Observem que está tudo aqui misturado. O A, o B, depois o C, depois o C, B, A. Eu vou separar. Olha aí. Peguei a pintinha A, coloquei pertinho do A, B com B, C com C. Tá bom? Depois, nós vamos operar os coeficientes dos termos semelhantes. Então, vamos lá. Ó, do A eu tenho 2. Do A eu tenho 2. Tá? Tudo aqui. Se é parênteses, parênteses. Observem que a parte literal a gente só vai conservar. Tá bom? Do B eu tenho menos 3 com menos 1. Tá aqui. Do C eu tenho 4 e menos 8. Tá aqui. Então, vou operar esses coeficientes. E aí, fica como? Ó, 2 mais 2, 4. Menos 3 com menos 1, menos 4. 4 menos 8, menos 4. Tudo bem? E aí, nós temos a letra B. Eu pausam o vídeo, tentem aí fazer e depois retornem. Tá bom? Como é que fica? Vamos primeiro separar os termos semelhantes. Então, ó. m² com n². mn com mn. n² com n². Depois, eu vou operar os coeficientes desses termos semelhantes. Então, aqui ó. 1 menos 3. Aqui, menos 4 com mais 5. E aqui, 1 menos 2. E aí, operando, eu tenho o quê? 1 menos 3, eu vou ter menos 2. E aí, ó. Só que você vê a minha parte literal. Tá bom? Letrinha, eu só vou repetir. Menos 4 com mais 5, vai dar 1. E 1 menos 2, eu vou ter menos 1. E aí, lembra lá no iniciozinho do quadro? Que o A, o exemplo que eu coloquei, o A, que eu tenho 1 como coeficiente e o A como parte literal. E o 1 não aparecia. Tá bom? Então, aqui é o mesmo caso. Eu posso deixar o 1? Posso. Mas também posso tirar. Tá bom? Posso tirá-lo aqui. E aí, eu fico com esse meu resultado. Minha forma reduzida. E aí, assim, eu vou adicionar monômios ou polinômios. Tá bom? Então, tanto na adição como subtração, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que separar os termos semelhantes. E aí, eu vou operar os coeficientes. E aí, pronto. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Então, separei os termos semelhantes. Tá bom? No caso, os monômios aqui semelhantes. X², x². Aí, ficou ao cubo. Aí, ficou ao cubo. E aí, eu vou operar. Tá bom? Pra chegar ao meu resultado. 5 mais 7, eu vou ficar com 12. E aí, a minha parte literal, vou só repetir. Menos 3 com mais 1, dá menos 2. A minha parte literal, vou só repetir. Tudo bem? Ó, outro exemplo, né? Agora que eu tenho um polinômio. Mesma coisa. Tia, mas aqui tem parênteses. Tá diferente. Mas, lembra nas expressões? Qualquer expressão com parênteses, colchete, a gente vai seguir aquela ordem que vocês já aprenderam em outras séries. Tá bom? Primeiro, vou eliminar os parênteses. Aqui, ó. Mesmo jeitinho, só eliminei os parênteses. Ter cuidado quando fora do parênteses for menos. Tá bom? Porque aí, tem que fazer o jogo final. Menos por mais. Menos, menos por menos, mais. Menos por mais, menos. Só cuidado aí. Depois, ó. Vou agrupar os termos semelhantes. Separar. Ó, x ao quadrado, coloquei pertinho de x ao quadrado. x, coloquei pertinho do x. E quem não tem parte literal, coloquei pertinho de quem não tem parte literal. E aí, o que é que eu faço depois? Vou operar os coeficientes, ó. Coeficientes do x ao quadrado. Eu tenho 4 mais 3 menos 2. Tá aqui minha resposta. E aí, o que é que eu faço com a parte literal? Só vou repetir. Com x, ó. Menos 7, mais 2, mais 1. Tá aqui minha resposta. O que é que eu faço com a parte literal? Vou só repetir. E aí, mais 2, mais 3, mais 6. Menos 1. Tá bom? E isso, novamente, é a minha forma reduzida. E aí, coloquei aqui um lembrete. Não esqueça da regra de sinais. Tá bom? Então, nós vamos precisar. Lembra lá, um sinal igual. Eu somo, conserto o sinal. Sinal diferente, eu vou subtrair. E aí, o sinal sempre vai ser do maior número. Tá bom? Vamos praticar? Atividade lá no Educaribox. Tá bom? Bom estudo e até a próxima.